Aí, o Duck está aqui? Sei lá quem é Duck. É o Duck do CBM Não Case, véi. Os diretores desse filme eram dois youtubers gigantes, aí do nada decidiram entrar pra A24. Meu Deus, filme de youtuber, cara. Era só o que faltava mesmo. Tá maluco, cara? Vai quebrar a porta da minha mãe. Já quebrou, animal. Desliga o celular. Desliga essa p*** agora. Aí, ó, é igual com a Laura Burns lá, véi. Aí daqui a pouco o moleque se mata. Eica. Nossa, véi. Ele foi uma rapidez, cara. Esse corte de cabelo do Neymar 2014 tá muito feio, cara. E era pra gorda da minha mãe ter me buscado. Ó, deve estar dando pra alguém. Que isso, véi? O moleque é desgraçado. É, o Snapchat dele é muito cringe. Ah, não. Ele falou cringe, véi. Crengei agora, véi. Pega aí. Dá um tapa aí, meu chapa. O que a gente faz? Não, é um canguru, véi? Parece o canguru Jack. Mano, eles nem estão na Austrália, cara. A gente tá no Canadá e apareceu um canguru. Caralho, olha a outra, véi. Finaliza ele. Coitado, bicho. Aí vai passar por cima. Que sacanagem. Nossa, isso aí vai prolongar mais ainda o sofrimento do bichinho, cara. Era melhor ela pegar uma pedra, véi. Sacar na cabeça dele do que passar por cima ou levar no veterinário pra apagar ele e matar o bicho. Do nada. Eu amo quando você esquece de buscar o Riley. É o vídeo do Riley. Vão fazer de novo. Cara, o que é isso? Tá possuída, véi. Eu quero que o Daniel venha pegar na minha Gucci. Que isso, cara. Pelo amor de Deus, troca esse toque, véi. Não fala sobre a sua Gucci com o Riley, por favor. Ele tem que abrir. Eu quero saber o que é a Gucci dela, véi. É tipo uma bolsa da Gucci? Querem que todo mundo passe na casa deles e que falem deles e você caiu. Delos? Uma garota cavaluda. Não devia beijar cavalos, Riley. Cavaluda? Como é que se deu bem, então, cara? O pessoal vai pra festa sem ser convidado, mano. Eu fico de cara com isso, mano. Como é que não fica com vergonha, sei lá? Convidado convida agora? Beleza, bora começar. Opa. Chogo da garrafa, hein? Agora sim. Seria maneiro botar o garoto. Botar o garoto? Deixa eu botar meu boneco. Ah, Josh, você é muito fominha, cara. Ela realmente tá com ciúme, cara. Ela é a melhor amiga. Que brincadeira é essa? Não é nada, Riley. É brincadeira de adulto, mano. Quem aguenta mais o K9? Lembrando que é filme de youtuber, hein? O cara que fazia vídeo de Minecraft, Mr. Beast. Caraca, realmente apareceu um velho maluco. Não, tinha alguém sentado aí, eu juro. Eu não ia acreditar nunca, velho. Acho que mesmo se eu fizesse essa brincadeira, eu não ia acreditar, velho. Ah, ela tá sob o efeito de K9, mano. Não é possível. Tava assustadona, agora tá aí. Adrenalina. Caraca, é muito feio, mano. Olha lá, mano, o efeito do K9, cara. Caraca, ela é poderosa, mano. Pior que dá vontade de fazer essa brincadeira, velho. Rapaz, eu acho que o bichinho ficou dentro, hein? Era pra ficar, o quê, 90 segundos? Ficou quase dois minutos, velho. O moleque quase se borrou nas calças ali, velho. É isso que dá, mano, em festa de adulto. Caraca, o moleque, 15 anos, dormindo com a menina de 19, velho. Isso não vai dar certo. A menina gostou de alguém dentro dela? Estranho, velho. Suspeito isso. Minha mãe tava do outro lado. O que não é que esse filme é feito por youtuber, velho? Tinha muito potencial. É um filho da p***, né, mano? Sai da frente. Caraca, casa dela, mano. Desrespeitada pra cacete. Anda logo, a gente não tem o dia todo. Não, ia ser f*** se o espírito aparecesse aí na gravação. Deixa você entrar. Caraca, atropelou a boca, velho. Ele odeia quando você toca nele. Você deixa ele mole. Que isso, cara? Não é que a gasosa daquela deixa ele mole, pô? Ah, talvez ele não goste da fruta, mano. Dá ferro. Calma lá, gente. Que isso, mano? O cara tá ficando esse tanto, velho. Que isso, mano? O cara tá tentando se aliviar ali. Nossa, alguém salva o cara, pelo amor de Deus. Eu posso ir? Nossa, ela ficou viciada, mano, em ser possuída. Deve ser tipo o efeito de uma droga mesmo, cara. Olha o rolê dos jovens atualmente, cara. Eles cansaram de usar droga. Agora querem ser possuídos. Você tá tão preocupado em chupar do Daniel que não tá nem aí pra gente. O moleque foi o maior escoço, hein, mano? Já tem 50 segundos. Não, por favor, não tira. Mia. Não, ele é minha mãe, por favor. Amo vocês dois, minha filha. Também te amo, mãe. É melhor tirar, senão ele vai cagar, mano. Vai, gente. Ajuda o moleque, c******o. Ninguém tá nem aí, não, mano. Me ajuda! Todo mundo parou, mano. Que merda é essa? Nossa, salvou no último segundo, cara. E é culpa dela, hein, mano. Pior que foi culpa dela. Dá a Neymar aí. Com licença, a gente precisa conversar. Como é que explica pra polícia isso agora, velho? Pior que a irmã foi tida como chata, cara. E ela tava certa, mano. Ouçam suas irmãs. Me diz que ele tá bem. Desculpa, mas eu não quero você aqui. Calma, Jade. Que isso? Que isso, que filha da p***a? Tipo, a maior parte da culpa é dela. E ela ainda quer ficar ali, mano. Pé. O Spook House daria um jeito nisso. É, mas ele ia cobrar uma bufunfa, né, mano? Pra ajudar. Não é possível, não, mano. Ela quase matou o moleque. Ela fez m**** pra c******o. E ela ainda quer talaricar a melhor amiga da vida. Não é possível isso, não, mano. Na moral. Como é que você gosta da protagonista, assim, velho? Aí você só quer que ela se f*** mesmo. Ela conheceu ele primeiro. Ah, tá. Então tá tudo bem, p***a, certo. Não, tipo assim, talaricar tudo bem, velho. Mas espera um momento melhor, pelo menos, cara. Olha a m**** que tá acontecendo. Qual a sua mensagem pros haters? Lambe o meu rabo. Olha. Tem gente que limparia, hein, velho. Que f***a é essa, né, velho? Manda pros haters. Lambe meu rabo. Ah lá, ó. Ah lá. Mas ele tá dormindo, né? Então não vai sentir nada. Ih. Ah, eles estão vindo, velho. Tá, é só um sonho. Então, por enquanto, tá de boa, velho. No sonho, pode. Ah. Tem dois olhinhos aqui, velho. Ah, não. Tem um bicho aqui, velho. Ah, não, mano. Que nojeira. O cara vai ficar de balduco ainda. Nossa, ela tá comendo o pé dele. Que f***a é essa? Mia! Credo, velho. Caraca, ela conseguia ver e fazer ao mesmo tempo, velho. Caraca, que bizarro. Mano, agora imagina se ela tivesse mamando o dick dele, cara. Tá. Tá uma soída pelo Tarantino. Se o espírito fosse o Tarantino, ia ser f***a, velho. Nossa. Olha a m****a, velho. Que bizarro, bicho. Tá difícil ficar do lado dessa protagonista, mano. Na moral, velho. Esse moleque tá só a capa, mano. Era melhor ter ido pro céu logo, velho. Meu filho, para, por favor. Por favor, para. Rapaz, eu acho que é melhor sacrificar, viu? Do jeito que tá aí, mano. Vocês têm volta, não. Eu acordei... E a Mia... Não fala, cara. Chupando o meu pé. Que nojo. Não tinha que ter deixado ele fazer aquilo. A gente decidiu que seria de boa. Já que a Mia, ela tenta ainda tirar o dela da reta, né? Tipo assim, nós... Nós permitimos. Nós concordamos. Ela que deixou, mano. Agora os patetas aí, viu, um maluco batendo a cara na parede, na madeira e deixaram, velho. Todo mundo travou. Não, isso porque eles nem usam drogas, mano. Isso que é foda, cara. Imagina se eles fizessem esse ritual maconhado ou cheirado ou sei lá. Doido de K9. Talvez o Riley esteja lá. Ou pode não ser ele. Mas e se for? Mas e se não for? Isso é uma péssima ideia. É, é uma péssima ideia mesmo. Mas não tem mais o que fazer, né? Posso te levar até ele. Ai, meu Deus. Olha o cheirinho de merda. Caraca, o moleque tá fudido ali, velho. Tem uns 500 demônios. É o inferno. Mano, será que é o inferno ali, velho? Deve ser uma espécie de purgatório, mano, próprio, pra ele sofrer pela eternidade. Caraca, condenaram o moleque pro inferno, velho. Que des***, meu irmão. Tipo assim, teoricamente ele que quis participar, né, velho? Mas era pra ter tirado ele antes, velho. Nem sempre dá pra tirar antes. É, esse é o problema, cara. O maluco quer quebrar a porta? Ai, que merda é essa, cara? Ah, ela tá se enforcando. Nossa. O cara chegou na hora errada, porra da merda. Cara, me fala, como é que fica do lado dessa protagonista, mano? Como? Já vi protagonista detestável de filme de terror, mas essa supera tudo. Nossa, ela já tá no efeito máximo do K9. É, o K10. Ah, esses hospitais nos Estados Unidos nunca têm segurança, mano. Então ela vai conseguir entrar, matar um moleque, sair de boa. Olha lá, ó. Não tem enfermeira, não tem médico. Me desculpe ter te culpado, eu sei que você não fez nada pra machucar ele. Tá, a bosta não sabe de nada, filho. Não me toca. Eu quero sentir você. Vai fora, velho. Volta pro inferno. De novo esse cangurô, filha da p... Nossa, o cara tá vivo ainda. Nossa, mano. O hospitalzinho meio que trefe, viu? Os caras entram no hospital, não precisa botar um documento, não precisa assinar um nome. As enfermeiras, os médicos. Deve tá macetando nos quartos vagos. Nossa, ainda vai dar uma morte cruel pro moleque, velho. Caralho. Podia ser só esfaquear ele, velho. Nossa, mano. Ela se jogou? Não adiantou nada, né? Veio só pra causar um acidente. Ou ela já virou espírito, né? Caraca, o moleque ficou benzaço, mano. Então era mentira mesmo o lance de ter que matar ele. Provavelmente foram maquinações dos diabos, mano. Tentaram enganar ela, velho. Pelo menos ela tá sozinha aí, né, cara? Ninguém é pra atormentar ela. A história se repete. O bom é que ela é um espírito do bem, né, cara? Tipo, ela não vai querer matar geral e tal. Não, eu gostei porque a protagonista teve um final bem ruim, mano. Ela merecia sofrer pra caralho. Vai igual aquele, tipo, verdade ou desafio lá, que a protagonista foda o mundo inteiro e se safa, fica viva. Essa aí não. Foi filha da puta. Causou o mal de uma galera. Mas sofreu no final, mano. Não teve o que merecia.